Ao pé da ribeira e às de me, se perdi, sei-lhe quanto sou, Resdorma, aguantes da manhã, não pere. Ao passar da ribeirinha pus um pé, Mulhei a meia, pus um pé, Mulhei a meia, pus um pé, Mulhei a meia. Não casei na minha terra, fui casar, Em terra alheia fui casar, Em terra alheia fui casar, Em terra alheia. Fui casar em terra alheia por não crer, Casar na minha pus um pé, Mulhei a meia e ao passar, Da ribeirinha. Ó minha mãe, minha mãe, ó minha, Mãe minha amada, quem tem um, Mamãe tem tudo o que não tem, Mãe não tem nada. Ao passar da ribeirinha pus um pé, Mulhei a meia, pus um pé, Mulhei a meia, pus um pé, Mulhei a meia. Não casei na minha terra, Não casei na minha terra, Fui casar, Em terra alheia fui casar, Em terra alheia fui casar, Em terra alheia. Fui casar em terra alheia, Por não crer, Casar na minha pus um pé, Mulhei a meia, E ao passar da ribeirinha.